Olha só, o corpo de um empresário de Rio Preto que estava desaparecido desde o dia 2 de abril foi encontrado ontem à noite em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Repórter Kalles Kizato ao vivo tem as informações pra gente. Carla, ótimo dia pra você. Me diz uma coisa, o corpo já foi liberado pra velório? Olá, Casa Grande, bom dia a você, bom dia a todos. Já foi liberado sim, viu? E o velório deve começar daqui a pouco, às 2 horas da tarde, no cemitério Jardim das Flores, em Votoporanga. Cidade onde mora a família dele. O corpo do empresário Marcos Alexandre Ribeiro, de 42 anos, foi encontrado ontem à noite em um matagal na cidade de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Ele estava desaparecido desde o começo do mês. De acordo com a Polícia Civil, 4 pessoas foram presas e 2 menores apreendidas, suspeitas de terem participação no crime. Uma denúncia anônima levou os policiais até um rapaz de 18 anos. Ele confessou que estrangulou a vítima com uma toalha, isso depois de um assalto, viu? Os outros envolvidos teriam ajudado na ocultação do cadáver e comprado as joias que eram do empresário. Um dia depois do desaparecimento, a polícia encontrou o carro da vítima incendiado em um bairro, na periferia de Três Lagoas. A família informou que o último contato dele foi numa cidade matogrossense, quando ele disse que iria visitar um amigo, mas depois não manteve mais nenhum contato com a família. O delegado responsável pelo caso, em Três Lagoas, diz que já pediu a prisão preventiva de todos os suspeitos, viu, Casa Grande? Tá certo, Carla. Obrigado pelas informações. Qualquer novidade, você chama a gente. A gente vai ver o que a gente vai ver com a família.